E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como solucionar os problemas de carga do Galaxy A52, tá? Aqui no caso é o modelo A525F, serve também para o 525M. Bom pessoal, começando a seguir o fluxograma do próprio aparelho, disponibilizado pela Samsung, você vai primeiro inserir o conector de carga, o cabo no carregador dele, e vai verificar o C6064 se ele tem tensão de 5V ou 9V. Então basicamente tem que chegar essa tensão nesse cara aqui, que está marcado em vermelho. E se você notou que não está chegando ou 5V ou 9V nesse cara em vermelho, o problema pode estar realmente no cabo de carga ou no carregador que você está utilizando, na fonte ali, na parte de carga, em si, subplaca, conector de carga, etc. Essa tensão inicial precisa chegar aqui, porque 5V ou 9V vai variar de acordo com o carregador que você está utilizando. Se você estiver utilizando um carregador rápido, carregador turbo da Samsung, vai chegar a 9V. Se você estiver utilizando um carregador mais lento, mais tradicional, mais simples, vai chegar a 5V. Bom, conectado aqui, verificou, chegou os 5V nesse cara. A segunda coisa que vai ser feita vai ser verificar se esse cara aqui do lado está recebendo os mesmos 5V ou 9V. Se esse cara não estiver recebendo essa tensão, o problema pode estar nesse cara aqui de cima, o U6003. Esse cara aqui, pessoal, você pode tentar efetuar uma ressolda nele, utilizando uma temperatura de 350 a 400 graus. Esse CI aqui é responsável por liberar o sistema de carga do aparelho. E se não está chegando a tensão nesses caras aqui, pode ser um problema nele. Esse cara, dependendo de como for, você pode remover ele. E se ele for no CI de overpower, você pode efetuar um jumper entre os dois terminais do meio. Lembrando que para fazer esse jumper, você perde o sistema de carga rápido. Então, não é recomendado utilizar carregadores que enviam 9V diretamente para a bateria. Bom, pessoal, se por um acaso você notar que está chegando a tensão necessária de 5V ou 9V, mas mesmo assim não carrega, o problema pode estar no U6000. Que é esse CI que fica aqui embaixo, no canto da placa, bem próximo às antenas. Esse cara aqui é o nosso IFT-MIC. Ou seja, é o CI responsável por distribuir a energia pelo telefone. Se esse cara aqui não estiver funcionando legal, você pode efetuar uma ressolda nele para poder voltar a funcionar de forma adequada. Ok? Bom, pessoal, basicamente falando é isso. Qualquer dúvida é só nos chamar no suporte.